Lá pra trás, Bruno, tenta esticar, esticou pra Muriel! Alexandre, Bruno de novo, ele vai tirando dali, transmite segurança, Augustinho na cara do Brasil! Goste Anderson, o número 85, ficou no bate-rebate na zaga e de repente sobrou. A bola tava dominada pela zaga, perdeu na saída de bola, e o Anderson não perdeu, ou seja, o Metropol não tá perdendo as chances, tá aproveitando as chances, mas é um jogo que tá no começo ainda, né? A gente conhece o campeonato bancário, ainda tem muito... A Baiana na esquerda tentou, Bruno cortou. Clube Esportivo Barrissu mais uma vez no campo ofensivo, o Giba Baiana bateu de esquerda! Dois! Do Barrissu, ele tava vindo pela esquerda toda hora, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele bateu de perna esquerda, fuzilou Giba Baiana, Metropol 2. Banrisu, diminuiu, um! Pela esquerda, pé na esquerda, no canto esquerdo do goleiro do Metropol. Tá mais um, hein? Ele queria ser o man of the match, o homem da rodada, e volta o Metropol. Egemenes! O Glebe Witt é goleador, o irmão dele já era goleador nos campeonatos bancários. Egemenes! Vamos ver a cabeçada! Goooool! Ele deu uma cabeçada precisa, o Magno não tava de bobeira, não! Se esticou todo, mas não deu! Metropol, 3x1 de Menis, vai dar braço! Derrubado ali, ficou na bronca, Augustin! Que defesa do Magno! Mão trocada! Ele é baita goleiro! A cobrança do escanteio, a bola é colocada na área, Felipe tentou anotar mais um de cabeça! Bobo no futebol, ali a bola fica mascada no meio, Muriel fica com a bola, dá uma batida! No rebote! Goooool! É do Metropol! O nome dele é Augustin! O Muriel bateu de longe, com força, com a perna direita, o goleirão Magno desviou, mas no que a bola sobrou? Sobrou pra cabeçada certeira de Augustin! Você vai vendo aí no replay, e assim o Metropol chega no 4x1, ainda tem como será, Gimenez? Eu não sei, eu acho que já foi, hein, será? Tá ficando difícil, né? O Metropol tá muito eficiente, tá aberto! Tem como ainda pro Paris, sujo lei! Pois é, tá bem de fã, ó, teve gol! Goooool! Foi, 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 Gimenez! Gimenez, é do Gimenez! Eita, nós! Só o futebol, o Bador permite isso! Giba Baiana, você viu, aqui na transmissão, ele dá o salve, esse gol foi pra ti então, Gimenez! É o que eu disse no começo do jogo, que ele era um destaque do Bambi Sul com a suspensão do Bordalo, que é o goleador do Bambi Sul. A esperança de gols era do Bambi Sul, era o Giba Baiana, e falei pra ele que ia comentar o gol dele, e agora ele veio aqui.